Olá, meus queridos e minhas queridas internautas, estou eu por aqui, o Valtinho Santana. Vou fazer algumas melodias aí para vocês, que realmente está aí na telinha, tá certo? E cumprimentar esse auditório bonito, que beleza, né? Boa tarde a todos vocês. Boa tarde! Ah, que maravilha! Agora vai, hein? Então, gente, eu vou trazer aqui do meu CD, esse CD que eu gravei, tá aqui. Eu vou mostrar aqui, olha aí, que beleza, tá certo? Então, é o Valtinho Santana. Então, aqui eu tenho muitas músicas, tenho 15 músicas nesse CD. E nós vamos trazer duas músicas de minha autoria, para mostrar para vocês o trabalho que eu fiz, tá certo? Uma chama-se Destino, Composição, Música e Letra Minha. E a segunda, Estrela Maior. Tudo acontecido na minha vida, eu vou escrevendo e depois vamos lapidando e gravando. O Nélez, o Nélez, meu amigo, está ali por aí também. Alexandre, tudo de bom por esse programa maravilhoso que você tem aqui, tá certo? E se você deixar cair, nós vamos mostrar para esse povo que está por aqui, né? Tá certo? Deixa cair. Aê, vamos cair. Aê, vamos cair. Estou aqui. Aê, vamos cair. Aê, vamos cair. Aê, vamos cair. Aê, vamos cair. Mas o destino que lhe provocou foi você, destruindo o nosso ninho, sou um banto da minha dor. E agora, eu que estou tão sozinho, sem amor e sem carinho, curtindo esta grande dor. Oh, deixa, deixa que tudo se acargue, se não valeu pra você, pra mim foi tudo verdade. Oh, deixa, deixa que tudo se acargue, como o mundo está aí, pra te ensinar a vida aqui. É isso aí, meu gente. Este é um boleto, que realmente eu escrevi, reprimiu isso aqui, o Vontinho Santana, que está neste CD. E eu estou vendendo aí, quem quiser, internal, é só ligar pra mim, 34997941. Oh, deixa, deixa, deixa que tudo se acargue, se não valeu pra você, pra mim foi tudo verdade. Deixa, 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 deixa que tudo se acargue, como o mundo está aí, para te ensinar a realidade. E aí, quem quiser, é só ligar pra mim, 6 a vocês para um conhecimento mais perto, né? Vou cantar várias vezes aqui, vou estar presente, cantando ao vivo também, acompanhando pelo violão, talvez o Nérez vai me acompanhar, vamos ver aí. Tá certo!